É isso aí pessoal do canal Gajé Natureza, vamos dar mais uma volta aqui e aproveitar para falar para vocês que Portugal está chegando sol né, eu digo assim, está novamente, o sol já está reaparecendo né, e aquela pintura com o vento frio né, sendo que está vindo para Portugal, ainda não estamos no verão né, estamos no inverno, com o vento muito frio, mas o sol, vocês estão vendo aí ó, o sol continua, então é uma época boa para quem pretende vir para Portugal né, também, ainda pega o frio ainda né, pega o frio e já o começo do verão né, aí você visitar vários lugares turísticos aqui de Portugal, prestar atenção aqui que a gente no trânsito tem que ter cuidado, prestar mais atenção, que a vida é curta, pois então, então, isso aqui está vindo aí, já está se preparando né, é uma época boa para vir em Portugal né, pegar essa subida aqui, esse caminho aqui ele é muito, tem muita curva, esse caminho que eu venho aqui, mas ele é um caminho rápido, o que eu chego aonde eu quero né, aí essa outra entrada aqui é que eu venho, nem um carro não se embora, para quem não me conhece eu sou Isaías, peça aí a sua ajuda, inscreva em nosso canal, ajudar a fortalecer o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever né, você não vai pagar nada, vai ajudar o nosso canal aí, na plataforma do Youtube, que é uma localidade também que tem as ruas também muito estreitas, epa, curvinho bem fechadinha, já tem outro carro, mas é isso mesmo, estou alegre, apesar de tanta coisa, mas não vamos nos abater, nem nos entristecer né, temos aí o que aconteceu na Turquia, já estão contando mais de 21 mil mortos, fora os que ainda estão debaixo dos escombros, é triste, mas é uma realidade que está acontecendo lá, na Turquia e na Síria, várias famílias ficaram debaixo daqueles destroços, destroços, depois do terremotos, que Deus possa confortar a família, a família deles lá né, um gatinho morto aqui na picha, que Deus possa confortar aquela família, aquelas famílias lá na, naqueles países, e aqui é onde nós vamos em Portugal, também é sujeito aos terremotos viu, também é a mesma coisa, precisamos orar para que não aconteça aqui né, porque o último terremoto que teve aqui, ele veio com um tsunami, destruindo tanta coisa e foi destruída várias coisas aqui em Portugal, e você pensando bem, está acontecendo tanta coisa nesse planeta Terra, pode ser dizer, mas antes já acontecia, porque não tinha, como digo a pessoal, tinha claro, mas agora o que está acontecendo, está acontecendo, se era coisas pequenas, o que está acontecendo agora, são coisas grandes né, destruidoras, matando milhares de pessoas de uma vez só né, então, as coisas estão cada vez mais, é mais pior, Jesus disse que no fim dos tempos, é grandes acontecimentos, tribulações, marremotos, terremotos, então é isso aí, é a palavra de Deus, se cumprindo né, vou dar uma ré aqui, já cheguei de onde eu ia chegar né, agora vou só, estacionar aqui, ih filho mais, vai bater isso aí, calma, ó, entrei carteira, pelo telefone, pronto, é isso aí pessoal, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado, só uma conversinha rápida com vocês, a interagir um pouco, nem você que não é inscrito, inscreva no meu canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo pessoal.